O Dica Simples hoje traz para vocês a receita de um sabão tipo homo perfumado feito com sabão multiplicado de mercado sem soda ativa. Venha conferir o passo a passo. Então, aqui na minha bacia eu já deixei duas barras de sabão, esse sabão que está aqui no canal, que é o sabão tipo homo bactericida, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu já deixei duas barras picadas para adiantar a nossa receita. E vou usar também, gente, três pedrinhas de anil multiplicado que também tem aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você não tiver ele em pedrinha, porque teve pessoas que fizeram ele líquido. E se você também não tiver, você pode colocar uma pedrinha do de mercado. Se não tiver, também não tem problema. Fica opcional. Só se você tiver, tá? Aí eu vou colocar aqui tudo junto. E nós vamos acrescentar aqui, gente, um litro e meio de água fervendo para poder dissolver o nosso sabão e o nosso anil. Aí eu vou colocar um pouco. E vou misturar bem para dissolver aqui. Estou acrescentando o restante da minha água. E vamos misturar bem. Olha só que lindo, gente. Agora, gente, aqui eu tenho três litros de água em temperatura ambiente. Aí eu vou colocando a água e vou misturando bem, tá? Aí você vai colocando aos poucos e misturando. Três litros de água. Já coloquei toda a minha água. Agora, gente, eu vou acrescentar aqui um litro de sabão líquido que tem aqui no canal, um sabão caseiro. Se você não tiver o sabão líquido, você pode usar um litro de detergente, tá? Então, são duas garrafinhas de detergente. E se você tiver também sabão líquido caseiro, faça igual eu, né? Vamos economizar aí. Use o sabão caseiro. Aí você vai misturar bem. Eu vou deixar o link deste sabão logo aqui embaixo na descrição do vídeo. E o segredo é misturar bem, né, gente? Para o nosso sabão não talhar, não separar. E agora, para deixar o meu sabão perfumado, eu estou usando 100ml de desinfetante. Esse desinfetante que eu estou usando é aquele desinfetante da Homo Bactericida, tá, gente? Ele é de lavanda. É super perfumado. Mas você pode usar o desinfetante da sua preferência, o que você tiver aí na sua casa, tá? Para deixar o seu sabão bem perfumado. E agora nós vamos misturar bem, para que esse sabão não debaba e não separa, porque é sabão de mercado, né? Então você sabe como que é sabão de mercado. Agora, gente, aqui eu tenho 500ml de água e eu acrescentei duas colheres de sopa de barrilha, tá? Se você for usar o bicarbonato, você coloca uma colher só. Aí você vai misturar bem e vai acrescentar aos poucos. A barrilha você encontra em casa que vende produtos de piscina. E ela ajuda aí na limpeza, tá? Deixar as nossas roupas mais limpas. Aí nós vamos acrescentar. Não coloca de uma vez. Vai colocando aos poucos e misturando bem. Aí você vai perceber que ele começa a mudar a consistência. Por que o bicarbonato uma colher só, gente? Porque o bicarbonato ele é um pouquinho mais forte, tá? Então não coloca duas não, porque senão vai... pode estragar a sua receita. E agora que eu já coloquei toda a minha barrilha, eu vou misturar bem. E agora eu vou mostrar para vocês como que está o nosso sabão. Porque ele está quente. E eu vou deixar ele descansando por algumas horas. E depois eu volto para a gente ver como que ficou e finalizar a nossa receita. Então meus amores, eu deixei o meu sabão descansando por 12 horas. E olha só como que está a consistência dele. Ele está bem grossinho. Eu vou dar uma misturada aqui. Lembrando que a consistência vai do gosto de cada um. E agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou acrescentar aqui 100 ml de álcool, tá? O álcool, além de ser bactericida, o álcool vai ajudar a afinar. Ajudar a evitar que dê barba. E vai também conservar o meu sabão. Esse álcool que eu estou usando é o álcool 92, tá? Aí você vai colocando e vai misturando bem. E cabe mais água. Só que eu não vou colocar, gente. Porque vocês vão ver que consistência linda que ele vai ficar. E agora é misturar bem. Se você tiver um mix aí, quiser bater com o mix, tá? Porque quanto mais você bater, melhor. Ou pode bater no liquidificador, no modo pulsar. Eu vou dar uma batida com o mix, tá, gente? Eu gosto de bater com o mix, porque os meus sabões que eu faço de mercado, eles não separam, eles não talham. Porque eu gosto de bater bem. E olha só, gente. Que lindo que ficou o nosso sabão tipo homo, perfumado. Sem soda ativa. Então, pra você que não gosta de mexer com soda, faça aí a multiplicação do sabão, né? De mercado, pra você poder fazer essa receita. Mas também, se você não tiver o sabão multiplicado, você pode fazer com o sabão, né? Normal. Mas lembrando que tem que bater bem, tá, gente? Olha só que lindo que ficou essa consistência. E esta é a nossa receita de hoje. Simples, fácil e rápido de fazer. Vou só mostrar pra vocês como que esse sabão está espumando. Aqui tem uma vasilha com água. E eu vou colocar só um pouquinho aqui do meu sabão. E esse sabão, você pode usar pra lavar roupa, pra lavar quintal, pra lavar banheiro, tá? Pode usar aí de forma geral. Eu acho que é só pra lavar vasilha, que eu acho que não dá, né, gente? Ele ficou bem perfumado. E olha só a quantidade de espuma. Gente, e não tá só espumando. Está limpando, porque eu já lavei roupa com ele. E está super potente, tá? E eu espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje. Não esqueça de deixar o seu joinha para fortalecer o canal. Se você não é inscrito, já se inscreve. Clica aí no sininho, pra ser notificado todas as vezes que eu postar. Compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos, com todo mundo. Me segue lá no Instagram. Eu estou também com a página no Facebook, né? Dá uma passadinha lá pra curtir a minha página, tá? Que eu vou ficar muito feliz com vocês. Beijo, fiquem todos com Deus. E até o próximo. E aí E aí